E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma trollagem. Galera, já faz bastante tempo que eu não faço uma trollagem aqui no canal, porque teve uma época que eu tava trollando todo mundo, tá ligado? E nessa época aí, todo mundo que eu conhecia tava meio esperto comigo, não tava dando muita brecha, sabe? Tudo era motivo pra desconfiar de uma trollagem da minha parte. E agora, já faz tempo que eu não faço uma trollagem, tá ligado? Já faz um tempo. E o que que eu vou fazer hoje, tá ligado? Eu vou me aproveitar de uma situação aqui pra trollar um amigo meu, que é o Eduardo. Ele tem uma Hornet preta e ele tá achando que eu vou gravar um vídeo falando que troquei de moto com ele por um tempo. Só que ele não faz ideia que eu vou pintar a Hornet dele, tá ligado? Eu vou pintar a Hornet dele. Como que eu vou fazer isso? Ele vai sair cachijota. E eu tenho várias tintas de cabelo aqui em casa, várias tintas. E na hora que ele sair, é hora de eu dar o bote, tá ligado? De eu fazer essa trollagem. Então, ó, já vamos deixar o like. Se você gosta de trollagem, quer mais trollagem aqui no canal, deixa o like. E quem é novo, não esquece de se inscrever, beleza? E vamos descer lá embaixo? Vamos fingir que tá tudo normal, que a gente vai trocar de moto por hoje. E na hora que ele voltar aqui pra casa, ele vai ter uma surpresinha. Não é verdade, Jack? Fala aí. Se nós não é mau, não é trollar a Horneteira, Jack. Ei, não vai trocar, mas você cuida bem da minha moto. Não, vou deixar, mano. Ó, Eduardo, mano. Tá na minhas mãos, vou ficar tranquilo. Cuida do xijotão, que ela, mano, é igual uma filha pra mim. E se acontecer qualquer coisa com a xijota, eu vou ficar muito triste. Não, pode ficar tranquilo. Eu vou cuidar como se fosse minha. Cuida dela aí, ó. O Eduardo vai dar uma volta com ela. Ela vai trocar por quanto tempo, Eduardo? Um mês? Quinze dias? Uma semana? Uma semaninha, né? Um dia. Uma semaninha, um dia. Uma semaninha sem a xijota, Eduardo? Você consegue, você consegue? Não sei se eu aguento não, hein, mano? Não sei se eu aguento não, hein, ó. Não, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar, Maikin. Tá, ó, fala o seguinte, então. Vai andar, fala o que você quer fazer com ela. Mas cuida do meu bebê, hein? Cuida do meu bebê. Aí. Aí, rapaziada. E eu vou ficar aqui com a Hornet dele, mano. A Hornet dele, a gente já até gravou antes aqui no canal, né? A gente mostrou a Hornet. E eu vou ficar com ela por um dia, mano. Um dia pra mim, acho que já tá bom, hein, velho? Eu acho que um dia tá bom demais, hein? É, até porque acho que a xijota dois dias não dá muito certo, né? A xijota acho que tem que ficar, tipo, um dia no máximo, mano. Você tem ciúme? É, um dia no máximo, tá ligado? Tem ciúme também, vem se cuida, porque aqui é... Aí, galera, ó, a Horneteira que eu vou ficar aí, ó. Braba. Ó, o nome dela. Olha que máximo. Da hora, né? Vai ficar de Horneteira. Bom, a troca tá feita. Cuidado, hein? Quanto tempo? Muito cuidado. Um dia. Um dia? Um dia. Um dia, um dia. Lá vai ele, moleque. Lá vai ele. Só que agora a conversa já mudou, né? Ah, tá acelerando, né? Tá acelerando, mas a galera... Olha aqui o que ficou aqui pra nós. Vamos ali dentro que eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar aqui, mano. O que que eu vou usar pra fazer isso na Horneteira dele, tá ligado? Não, vocês vão se ligar aqui agora, mano. Tem aqui um arsenal de tinta, irmão, tá ligado? Tem tudo no jeito. Eu vou pegar essas duas aqui, que é as mais novas. E vamos começar aqui, mano. A bagunça. Eu tenho que ser um pouco rápido, porque eu não sei quanto tempo ele vai demorar. E eu acho que eu vou ter que tampar aqui a roda. Porque ele tem esse adesivo aqui na roda, mano. Eu acho que não adianta pintar esse aqui. Vai estragar, mano, o bagulho dele, velho. Tô ouvindo um ronco, mano. Sabe que ele tá acelerando a XJ? Ih, esse Eduardo, mano. Tá acelerando a XJ, né, Eduardo? Você não sabe o que se espera, filho. Vamos começar aqui. Tem que ser um pouco rápido, como eu falei. Pode ser que ele chegue aí do nada. Descobre que a gente tá fazendo trollagem, tá ligado? Então tem que ser bem rápido aqui, mano. Vou passar a fita em volta dos dois pneus, tá ligado? E vamos tacar a tinta, mano. Eu vou pintar de verde. Vai ficar o negócio assim, ó. Coisa de louco, tá ligado? Vamos. Prontinho, galera. Olha lá, mano. Passei aqui, ó. Uma fita nos pneus, tá ligado? Pra gente começar a pintar. E chegou o momento, hein, mano? Chegou o momento, moleque doido, da gente começar a trollar a moto do Eduardo. Tá só um barulho aqui, mano. Tem um cara em cima de um prédio. Ele tá tocando um negócio lá. Não tô entendendo, tá ligado? Mas vamos começar aqui, mano. Será que isso aqui vai ficar bom? Mano, o Eduardo vai me matar, velho. Sério, ele vai ficar muito bravo. Porque pintar a roda dá hornet. Só lembrando que isso aqui é uma tinta que sai com água, tá? É uma tinta aí de cabelo, né, mano? Tá dando certo? Ela vai dar uma lixadinha, né, se passar. Nossa, olha isso aqui, mano. Mas vai com poeira e tudo, ó lá. Vixe! Vixe! Galera, isso vai dar uma treta. Olha lá, que coisa linda, mais cheia de graça. Olha isso, galera. Mano, eu tô assinando uma sentença de treta. Olha isso aí. Olha isso, mano. Tirar isso aqui, mano, tá atrapalhando. Aparece. Olha lá. Olha ali, galera. Meu! Olha até a corrente aqui. Mano, do céu. Nossa! Nossa! O Eduardo vai me matar, mano. Eu não pintei o pneu. Mas acabei pintando aqui outras partes que não era pra pintar, né, mano? Que não era o meu plano. Vamos pintar aqui as duas rodas. E aí é esperar ele chegar, tá ligado? Esperar ele chegar pra ele ver o que eu aprontei. Ó, dá-lhe tinta. Olha aí a tintinha verde. Moleque doido. Olha lá a tintinha verde aqui. Tintinha verde pra lá. Mano, ele vai me matar, velho. Ele vai me matar. É sério, galera. Ele vai ficar muito bravo, mano. Certeza que ele vai ficar muito bravo. Não acabou, não. Tem outra. Aí, galera. Ó. Tá ficando show, mano. Tá ficando chique, tá ligado? Nossa senhora. Meu Deus. Mano, ele vai me matar. É sério. Ele vai me matar. Os retoques, galera. Vocês não me levam a mal, mas os retoques, mano, não dá pra fazer com muita perfeição assim, sabe? Mas fica bom, mano. Fica bom. Olha lá. Ó. Tá ficando bom. Olha isso aqui. Olha aí. Olha aí, galera. Olha aí. Mano, eu acho que já tem um resultado até que meio que satisfatório, né? Vou dar uma retocada aqui, né, galera? Essa parte aqui, ó. Nossa. A horneteira dentro do bar. Nossa, pintei o disco de freio, moleque. Nossa senhora. Olha lá, galera. Aí, ó. Mano. Pica, velho. Pica. Agora é esperar ele chegar. Na hora que ele chegar aqui, mano, ele vai ter uma surpresinha daquelas, né, mano? Vai ter uma surpresinha daquelas. Olha aí o que que virou a hornete. Na minha opinião, ficou até mais bonito, né, mano? Verde. Só que a qualidade da pintura aqui, né, tá excepcional, né, galera? Ó, tem até uma falinha aqui, ó. Vamos pintar essa falinha? Aí, ó. Olha que beleza, hein, galera? Olha que beleza, hein? Alto pintura. Quer pintar, Jack? Não, né, Jack? Ah, que moleque. É Mike Design, tá ligado? Mike Design Pinturas. Ó, galera. Esse vídeo merece muito like. Porque, mano, olha a situação que ficou o negócio, mano. Vai, latinha. Tchau, latinha. Mano, ficou loucura. Agora, vamos tirar esse papel daqui, ó. Vamos tirar tudo. Aí, moleque. Mano, agora sim, ó. Aí, rapaziada, ó. Pega, pega. Olha isso. Olha isso, mano. Aí, ó. Nossa, esse lado aqui, ó. Até ficou bom. Aqui na frente, ó. Não sei se o jeito que ficou aqui na frente também. Ó, ia ficando bom. Mano, não ficou tão ruim, não, velho. Olha a situação que eu pintei a moto, não é mesmo? Tipo assim, eu acho que ainda tá ficando bom, pelo jeito que eu pintei. Galera, tiozão, não. Galera, eu ouvi o ronco da minha moto, mano. Eu acho que ele tá chegando. Eu acho que ele tá chegando. Você tem mais de uma moto? É ele mesmo? É ele mesmo? Ei, eu já abro, será? Deixa muito like nesse vídeo. E você que é novo, se inscreve aqui pra gente fazer mais trollagem. Deixa ele entrar aqui dentro. E agora vai ser o momento, mano. Essa é a hora. Vem, Dor. Vem, Dor. Ah, é, ó. Surpresa! E aí, mano? Curtiu o rolê do XJ aí? Hã? Mano, personalizei sua moto. Eu achei que, tipo assim, eu achei que tava muito de boa ali, sabe? Pintei aqui, velho. Filé, ficou filé, tá ligado? Ah, mano, você não fez isso. Ó, fala aí, ó. Que bonito que ficou, mano. Ó, cuidei tão bem da sua moto, velho. Ah, mas eu também que disse. Até pintei a roda pra você, de graça. Mas o que é isso aqui? Hã? O que é isso aqui, velho? Vai pintar a sua mão. É spray? Não, essa é tinta automotiva. Não, nunca mais vai... Não, mano. Aí, ó. E agora, velho? Agora, agora anda assim, ué. Fica chavoso pras minas mijarem a guaraná, tá ligado? Ficou bem, hein, Mike? Hum? Aí, eu acho que ficou bom. O Jack, o que que deu, Jack? Você achou, Jack? Nossa, olha aqui, ó, sua moto novinha. Então, mas minha moto, minha moto, é, né? Eita, pega. Quase que eu caí aqui. Você pintou, olha só a câmera aí. Tá suja? Nossa, velho. Você não fez isso. Ó, para, mano. Aí, galera. Ó, mano, fiz uma bondade, velho. Fiz uma bondade. Pintei aqui de graça. Entendeu? De graça, ó. Que pintor de qualidade, com conhecimento técnico e profissional que eu tenho, que você vai encontrar, Eduardo, que pinta de graça. Olha aqui, até o visivo da minha moto, filho. O Honda, é só arrancar ele, que daí vai ficar preto, ó. Arranca ele aqui, ó, que daí no fundo fica preto. Mano, você é foda, hein? Mano, ficou show, velho. Não, fiquei bravo, mano. Ah, ficou bravo. Ficou horrível, horrível. Fica a boca, minha moto. Pintou aqui, pintou aqui. Mano, ficou bonito, velho. Cadê a Tita? Ficou bonito, mano. Ficou bonito. Mano, só deu um B.O. aqui. O quê? Só um B.O. na hora de pintar, quer ver? Vem aqui, assim, ó. Vem cá pra você ver. Aqui, ó. Olha lá, pintei sem querer o plástico, mano. Nossa. Pera aí. Não, não, não. Ô, deixa eu falar. Deixa eu falar. Essa tinta aqui, você tá zoando. Essa tinta aqui vai sair, né? Não sai, é tinta automotiva, mano. Pintei pro bagulho ficar filé mesmo, tá ligado? Você não fez isso aí, velho. Você não fez isso aí. Ah, como que eu não fiz isso aqui, ó. Olha que bonitinho. Olha aí, ó. Olha que bonitinho. Sabe que eu devia ter feito pintado só uma moto inteira. Pintado por quê? Eu pensei, eu pensei, falei. Eu pensei. Ih, olha lá, mano, ó. Ó, galera, moto nova pro Eduardo, tá ligado? Ó, moto nova, mano. Levantou a moto, velho. Sério, levantou a moto. Ficou muito feio, velho. Ah, claro que não, mano. Galera, deixa uma nota aí nos comentários. O que vocês acham, mano? Vocês acham que ficou feio? Agora já é, mas vou fazer o quê? Vou ficar bravo. Fazia tempo já que eu não fazia uma trollagem. Dessa vez, mano, ele caiu certinho, tá ligado? Eu achando que ia balar, mano. É que você deixou a moto aqui, eu falei. Ah, manda de XJ, manda de XJ. Eu cheguei aqui. Olha aí, que coisa mais horrorosa, velho. Deixa o like aí no vídeo. Me segue lá no Instagram. Segue o Eduardo lá também. E deixa aí nos comentários trollagens que vocês gostariam que eu fizesse, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima engana noz. Valeu. Fui. E até a próxima.